Já que te vais Pensar em mim Tentar esquecer Já que te vais Guardo em ti só o melhor Só te penso é que jamais Jamais me fales deste amor Já que te vais Já que agora te perdi Quando fores vai Sem parar atrás Olhas para mim Já que te vais Que a vida te deu Tudo o que eu não consegui E que encontres de uma vez O amor que não Tiveste em mim Se tens que acabar É agora ou nunca mais Para eu não ficar Só a chorar Sempre que vais Que a vida te deu O que em mim Dizes não tem Sabe Deus o que eu tentei Mas não te posso mais prender Posso até morrer Por ficar de vez sem ti Mas que vou fazer Se tem que ser Que seja ao fim Já que tu vais Já que tu vais Mais depressa Por favor Quanto mais o tempo passa Mais profunda a minha dor Já que tu vais Já que agora te perdi Quando fores vai Sempre para trás Olhas para mim Já que tu vais Já que tu vais Se tem que ser Se tem que ser Não importa Je não te perdi Se tem que ser Que você Já que tu vais Se tem que ser Se tem que ser Não importa Je não te perdi Se tem que ser Já me tem mais Se eu te amo, sou eu Não podes me tomar Se é nada que me for Já me tem mais Que a vida te pegue Tudo o que eu não consegui E que encontres de uma vez O amor que não tiveste em mim Se tens que acabar É agora ou nunca mais Mas não penses em voltar Que seja o fim Já que te vais 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 Já que te vais